Em breve, falaremos agora da forma como foi comemorado no CEF o Dia Mundial do Animal, a 4 de Outubro, pelos alunos do 5º ano, orientados pela professora de Ciências, Márcia Bocinha, e apresentaremos imagens inéditas de um grupo de alunos do 11º, surpreendidos no centro do pátio central da escola, a confraternizar entre si e a convidar quem passava a juntar-se e a interagir a eles. O Dia Mundial do Animal, no dia 4 de Outubro, foi comemorado no CEF pelos alunos do 5º ano que prepararam uma pequena exposição no átrio do 2º ciclo. Sabemos que a biosfera é o conjunto de todos os ambientes e dos seres vivos que nele existem. Assim, orientados pela professora de Ciências Naturais, Márcia Bocinha, realizamos uma pesquisa sobre um animal à nossa escolha e, nos trabalhos expostos, apresentámos a imagem do animal escolhido e dados essenciais sobre ele, nome, nome científico e habitat. Com esta atividade, conhecemos a diversidade de ambientes e de animais na biosfera, relacionámos os animais com o seu habitat e aprendemos a ter uma atitude responsável quanto à conservação da natureza. A data para o Dia Mundial do Animal foi escolhida em 1931 durante um encontro de ecologistas, em Florença. A escolha deve-se também ao fato de o dia 4 de Outubro ser dedicado pela Igreja a São Francisco de Assis, padroeiro dos animais, uma figura que é associada ao amor e ao respeito pela natureza. Nós somos pintores. Como é que vocês chegaram aqui ao início desta forma? Viemos lá de cima até cá, lá de cima. Hoje vieram lá de cima, 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 lá de cima. Havia três chaves. Sou cidadão desarrumado, promove-me com facilidade, sou péssimo a montar móveis modernos e julgo que só podia ser artista. É o início de uma coluna de Walter Ugmein, na sua autobiografia imaginária, publicada no último número do Jornal de Letras. Estes alunos da Turma F do décimo ano são, ou querem ser, artistas. No dia 3 de Outubro, foram surpreendidos no centro de um dos espaços de recreio, indiferentes ao tempo inclemente. Ocupavam esse espaço para confraternizar. Quem é que está aqui pela primeira vez no centro? Eu, eu. Eu aqui neste lado. Mas é a maioria então, não é? Este registro impõe-se à TVCF pela forma inédita de interagir e pelo ar acolhedor que demonstraram a quantos passavam. Está aqui o mar! Dias antes, tinham-se juntado noutro ponto do mesmo pátio, com a mesma abertura de mente e coração. Dias antes, tchau! Dias antes, tchau!